Açougue Filizola, com sua tradição em vender a melhor carne pelo menor preço, está aberto 24 horas para lhe atender churrasqueiro e dona de casa, com carne vinda todos os dias do Matadouro Municipal. Confira nossos preços. Chão de dentro, alcatra, patim paulista, R$ 4,50. Bisteca, pá, picadinho e fígado, por apenas R$ 4,00. Costela, peito, agulha e canela, por apenas R$ 3,00 o quilo. Aproveite, venha ao Açougue Filizola. Rua João Meirelles, na francesa. Fone 91-17-1149. Fone 91-17-1149.